É com muita alegria e realização, ainda no clima da primavera, que trago o meu e-book sobre terapia floral, florais de Bá. É um manual prático das essências florais do Dr. Bá. Foi um trabalho realizado com muito carinho, com muita dedicação e procurando oferecer o máximo de informação a respeito de cada essência floral. Eu espero que seja muito útil para todos os terapeutas e para todos aqueles que se interessam pela terapia floral do Dr. Bá. Foi um trabalho realizado com muito carinho, com muita dedicação e procurei organizá-lo de forma a facilitar seu entendimento, ao mesmo tempo, qualquer tipo de consulta. Aconselho que, numa primeira leitura, faça do início ao fim. Depois, sim, pode ir pesquisando por cada essência. Minha gratidão ao Dr. Bá, ao universo e ao fato de eu ter conseguido cumprir esse meu trabalho. Espero verdadeiramente que seja muito útil. Obrigada. Vamos agora ao conteúdo. Amém. 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 Amém.